Projeto Boa Praça da Secretaria Municipal de Cultura promove diversas atrações neste final de semana na Praça da Catedral. Sobre isso eu converso com o Bernardo Rodrigues, Secretário de Cultura. Bernardo, conta pra gente quais serão essas atrações aí. Olha, são várias atrações. A gente começa amanhã então com o Hamilton de Holanda, que é um excelente bandolinista, que vem trazer um pouco da música instrumental brasileira, com a participação na abertura do show do Wagner Faria, que é a música da Terra. No sábado a gente tem um filme, a partir das seis e meia, e em seguida a gente tem o show do Zé da Guiomar, com o Sambinha, muito legal. E no domingo a gente termina a programação com o Rubim do Vale, convidando o Gellara. Então assim, toda a diversidade da música brasileira na praça. Sim, tá todo mundo convidado então pra estar participando, pra estar prestigiando. Todos convidados, a proposta é essa, garantir cultura pra todo mundo, e convidando-nos a todos também pra levar um quilo de alimento não perecível. Obrigada Bernardo pelas informações. Nayara Lopes para a TV Candidés. Obrigada Bernardo.